Lágrimas na sua luta Tentando entender aquele rosto Aquela dor que trouxe você De uma impulsão na minha churra A sua animação na minha blusa Perdendo a esconder, mas querendo ser você Nunca me viu em chorar E você sabe me machucar Todo dia, a mesma cama E ali, como alguém que sobe Embora, para nunca mais, mas Dia sem fim, eu nem acredito Dia sem fim, eu nem acredito Ela vai voltar pra te mostrar De manhã, na sala de estar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te mostrar 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 Eu vou te mostrar